Mãe, não dei valor pro teu sonho, sua luta Diploma na minha mão, sorriso, formatura Não fui seu orgulho, diretor de empresa Virei o ladrão com a faca, que mata com frieza Não mereci sua lágrima no rosto Quando chorava vendo a panela sem almoço Vendo a laje cheia de goteira Ou a fruta podre que era obrigada a catar na feira Enquanto você juntava aposentador e esmola pra não ter despejo Eu tava no bar jogando bilhar, bebendo conhaque Bêbado eu era o ladrão de traca escopeta Com a mãe implorando comida na porta da igreja Todo Natal você sozinho na balada Bancando vinho, farinha pras minas da quebrada Desculpa mãe pela dor de me ver fumando pedra Pela glock na gaveta, pelo gambé pulando a janela Desculpa mãe por te impedir de sorrir Desculpa mãe por tantas noites em claro triste sem dormir Desculpa mãe Pra te pedir perdão infelizmente é tarde Desculpa mãe Só resgou a lágrima e a dor da saudade Desculpa mãe por te impedir de sorrir Desculpa mãe Por tantas noites em claro triste sem dormir Desculpa mãe Pra te pedir perdão infelizmente é tarde Desculpa mãe Só resgou a lágrima e a dor da saudade Quantas vezes no presídio me visitou No domingo bolacha cigarro nunca faltou Vinha de madrugada sacola pesada Pra ser revistada pelos porcos na entrada Rebelião você no portão temendo minha morte Sendo pisoteada pelos cavalos do choque Eu prometi que dessa vez tomava jeito Tô regenerado ouvi seus conselhos Uma semana depois Eu na cocaína Cala a boca velha Sai da minha vida Eu vou cheirar, roubar, sequestrar Não atravessa meu caminho Senão vou te matar Saí pra enquadrar o mercado da esquina Troquei com segurança Tomei um na barriga A polícia me perseguindo Eu quase pra morrer Só tua porta se abriu pra eu me esconder Desculpa mãe Vou te impedir de sorrir Desculpa mãe Por tantas noites em claro Triste sem dormir Desculpa mãe Pra te pedir perdão infelizmente é tarde Desculpa mãe Só restou a lágrima e a dor da saudade Desculpa mãe Desculpa mãe Por te impedir de sorrir Desculpa mãe Por tantas noites em claro triste sem dormir Desculpa mãe Pra te pedir perdão infelizmente é tarde Desculpa mãe Só restou a lágrima e a dor da saudade Os gambé vigiando pronto socorro Eu na cama delirando quase morto Ferimento ardendo Coçando infeccionado A solução foi o farmacêutico do bairro Que só veio por você com certeza A heroína que pediu esmola no busão Com a receita deu comida na boca Comprou todos os remédios Sonhou com o emprego Mas o diabo me quis descarregando o ferro Aí eu dei soco O chute bati com tanto ódio Preciso fumar Vai mãe Dá o relógio Velha Doente Desafiando a madrugada De porta em porta Alguém viu meu filho Tô preocupada Fim de semana Foi farinha Curtição Só cheguei hoje De prêmio Te trombei nesse caixão Um vizinho ligou Que foi ataque cardíaco Morreu na rua Atrás da merda Do seu filho Desculpa mãe Por te impedir de sorrir Desculpa mãe Por tantas noites Em claro Triste Sem dormir Desculpa mãe Pra te pedir perdão Infelizmente é tarde Desculpa mãe Só restou a lágrima E a dor Da saudade Desculpa mãe Por te impedir de sorrir Desculpa mãe Desculpa mãe Por tantas noites Em claro Triste Sem dormir Desculpa mãe Pra te pedir perdão Infelizmente é tarde Desculpa mãe Só restou a lágrima E a dor Da saudade Só restou a lágrima Eu só estou 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 a lágrima